Hello everyone! To be a headache significa dor de cabeça. Headache é dor de cabeça, mas to be a headache significa algo geralmente chato. Dizemos que algo ou alguém is a headache quando queremos expressar que algo ou alguém é chato ou que gera dificuldades, preocupações ou problemas. Listen and repeat. Carros podem ser um problemão. Encontrar uma babá para a véspera de Ano Novo vai ser uma verdadeira dificuldade. Estacionar é um grande problema nesta parte da cidade. Parking is a major headache in this part of town. Faça agora uma frase com to be a headache nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor o Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês, por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!